ah começou aqui a live meus amigos vocês não adivinham onde é que eu estou e com quem eu estou aqui eu devo mostrar com quem eu estou vamos bora ver aqui eu vou primeiro dar um salto aqui depois eu acho que eu estou eu mostro já aqui a pessoa agora vamos embora ver se ela resiste é um salto dentro d'água vamos embora ver né atenção já ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu resistiu vamos ver se ela está transmitindo ao vivo aqui vamos ver vamos ver a Crisinha está assistindo dá um tchau para a Crisinha ai Crisinha diga-se nossa embaixadora diga-se Crisinha nós estamos sozinhos numa piscina já terminou aqui a nossa quarentena eu escapei da Covid eu venci o vírus eu não vencia vencer esse vírus e aqui eu estou agora com amiga com a nossa amiga nossa amiguinha a sereia Isadora Gabriela que ela vai dar uns saltos aqui ela tá dando aula de saltos ela agora vai mostrar com toda a segurança vai dizer com quais foram as orientações que eu dei para ela fazer um salto na piscina e ele vai me ajudar em um é eu vou lhe ajudando ela agora vai nadar até a escada e vai subir já ela faz tudo que eu disse uma live especial aqui só para Crisinha sobe agora ela é uma atleta fenomenal ela vai dizer agora vai para ali fica de coxa para o sol não mas eu vou filmar aqui debaixo que é melhor para pegar o salto você vai dizendo quais são as normas legais para dar um salto como é primeiro primeira posição dos pés como é que deve ser agora tem que abrir um pouquinho as pernas né como é que deve ser o salto vai falando sim sim perna curvada levanta os braços e pergulha para a água isso nadando agora natação para criança aula de natação vai Crisinha bata os pés bata isso e eu agora vou afundar esse celular para ele filmar debaixo d'água atenção vamos acenar para Crisinha Crisinha está assistindo diga oi Crisinha quando é que você vem tomar um banho de piscina conosco diga diga assim Crisinha vem tomar um banho de piscina aqui aqui conosco para não terminar a pandemia agora você vai nadar daí até outra ponta da 10 metros 10 da 10 metros 10 metros atenção a Isadora natadora hoje você tem aula de que de ginástica e ontem você fez o o que que eu andei de bicicleta até a praia até a praia lá na praia duas vezes sim mas ficou só o pé que não foi de tênis né cadê mostra aí mostra aí olha que machucadura meu meu Deus do céu como foi esse negócio aqui foi quando eu encastei uma pedra ai meu Deus do céu e o outro cadê o outro esse aqui foi no pedal né na hora que andava sem sem pedalada olha aqui esse pé ai meu Deus do céu agora vai nada até nada até o final ali e também na coxa na coxa vou no ar a Crisinha está assistindo aqui no José Carlos vai nada até lá já sem parar dois três já vou lá acompanhando bate os pés ela nada por debaixo d'água e por cima d'água eita debaixo d'água bem fundo meu Deus olha aí é uma piaba é uma piaba essa menina é uma piaba a Crisinha está dizendo que está baqueada teve febre doente da garganta Crisinha estou fazendo uma coisa muito legal primeiro seguindo as recomendações médicas e eu tô tomando água com alho eu vou te ajudar vai eu tô filmando aqui eu quero filmar você vou ficar distante para pegar você saltando ah aquele de costa vou lhe orientar ah vou ter que espera aí de costa eu tenho que ir para fora da piscina dá um de frente que é melhor depois eu vou para fora da piscina você dá um de costa atenção e o que não pode fazer certo atenção você vai mergulhar em cima da água não é para baixo e vai vir nadando por debaixo até aqui atenção se prepara atenção oi vinho tudo bom e vinho tudo bom beijos vem já é isso tem que ter muito cuidado ninguém pode mergulhar onde a gente não conhece a gente só pode mergulhar em águas profundas ninguém pode mergulhar em água rasa né e é preferível uma barrigada na água do que uma cabeçada no chão né peguei pegou né agora vambora ver quantos metros você nada debaixo d'água fica aqui na escada sim eu vou medir quantos metros você vai nadar eu vou medir quantas passadas quando você submergir quando você emergir aí você fica parada que aí eu vou medir atenção prende a respiração enche o pulmão de ar já pronto parou aí deixa eu medir um dois três quatro cinco passos vamos para ver se vai mais bora ver se vai mais enche o pulmão de ar e mergulha agora foi menos ainda só foi um dois três quatro agora bora ver se vai até o final ali bate bate as pernas bate as pernas e os braços vai por debaixo da água já agora foi bem longe quer ver deixa eu ver eu acho que deu uns seis seis ou sete bora medir um dois três quatro cinco seis sete caramba deu certo parabéns viu como é que você fez moça pra dar um nada assim de sete metros eu perdi muita respiração eu agora vou até a escada não eu queria que você tenha uma demonstração vai na escada no tobogã primeiro 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 eu vou ver se eu conseguir aqui vai lá até a escada pronto agora vem para o tobogã ive quando é que você vem tomar banho de piscina aqui conosco é a isadora nadadora ela tá mantendo o distanciamento das colegas porque nós tivemos a convite já saímos da quarentena mas a gente continuou com muita precaução quando é que nós estamos sozinhos aqui na piscina todo o tempo de máscara que nós estamos sozinhos aqui na piscina ai meu deus do céu tá segura aí que eu vou molhar sem avô sem avô é molhar até escorregar pera ai atenção pera ai deixa eu me afastar para você não bater em mim um dois três quatro já moça me diga uma coisa você desce de cabeça para baixo também bico vamos lá fazer uma demonstração descer mergulhando ser avô é ser avô é ser um bestão ser avô é agora ela vai dar uma demonstração como é que se desce e vinha estamos esperando aqui para você vir tomar banho deita deita é a primeira vez que você vai fazer isso tenha cuidado viu eu nunca fiz isso na vida ai meu deus do céu mas eu já fiz uma levanta os braços para não enganchar os braços e não quebrar os braços vem ai meu deus do céu ai meu deus do céu como foi moça foi legal foi a primeira vez que você fez isso meu deus do céu foi tem coragem de repetir tenho não mas vai uma vez normal será que eu consigo de costas assim não não pera ai você já é a primeira vez que você fez deitada já quer fazer de costas não eu já fiz várias vezes de costas vamos embora nadar nada por debaixo até a escada ali nada por debaixo da água até a escada então vai nadando normal estou te filmando vai como é que você aprendeu na natação vai batendo os pés batendo os pés eu vou de sereia vai de sereia já tá tá uma piaba mesmo viu vinho já falou o tio Fábio hoje vinho o fó é o fó agora está nos abandonando eu vou de sereia ligar duas vezes por dia agora ele passa o dia todo dia sem ligar olha como ninguém sabe como nadar de sereia né sim Eu vou ensinar Ensina aí, como é? Diga aí as técnicas Primeiro você tem que juntar o pé debaixo e nada Tem que juntar o pé debaixo e nada Ah, como?